Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa primeira edição desta sexta-feira feriadão. Chega deixando o seu like, comentando e compartilhando, porque domingo tem jogo no Maracanã, presença de Josh Wander e reuniões na próxima semana que vão definir muitas coisas do Vasco e de interesses do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Então, não perde tempo, fica com a gente até o fim do vídeo, porque você vai gostar demais desse Café Vascaíno, que eu já chego logo mostrando esse vídeo aqui para você. Olha aí, Zé Colmeia, com o artista Marcelo Eco, um cara reconhecido no mundo inteiro, Vasco pra cacete, contribuindo também com a reforma da sede náutica do Vasco, com os portões, quem passa na zona sul do Rio de Janeiro, agora terá pinturas com a assinatura de Marcelo Eco. Já existem ali os, o muro, né, os ladrilhos ali de Burlemax, e agora terá Marcelo Eco. Realmente, o Vasco, como diz Zé Colmeia, que encampou esse projeto, tem menos de um ano, matou no peito, com os sócios, o Vasco é pra quem acredita. Parabéns, você que quer ajudar na reforma da sede náutica do Vasco, o Pix no remensimortal ou arroba gmail.com, campanha que a gente já, por diversas vezes, falou aqui, mas parabéns ao Zé Colmeia e toda a turma. O Zé é o cara que tá só capitaneando. Grandes vascaínos, engenheiros, arquitetos, paisagistas, anônimos, artistas plásticos, enfim, designers N, 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 profissões, mas todos amam o Vasco da Gama, muito legal. Aliás, falando em amor ao Vasco, olha esse vídeo aqui também, que fantástico. É sobre Maracanã, é! Maraca é do Vasco, desde 1950. O Maraca é nosso, São Januário é meu, é seu, e o Maraca é nosso. E os caras ainda não entenderam isso. Tomaram mais uma pancada da justiça ontem, com a determinação e a intimação de que o governo do estado tem até segunda-feira, duas da tarde, na véspera que vence a licença provisória dos permissionários Flamengo e Fluminense, para explicar o que está acontecendo nesse processo e por que o Vasco não tem tido a chance de participar de uma TPU, de ser também um permissionário provisório. Por que o Vasco é alijado o tempo todo do processo? Entendo que a concorrência tenha medo, porque o Vasco chega muito forte, pesado, com duas gigantes, da construção, do entretenimento e que já estão chanceladas. A Legends, por exemplo, já atua no Real Madrid, no Santiago Bernabeu, no Manchester City, atua agora no Camp Nou, na reforma, nos camarotes, na área VIP do estádio do Barcelona, em ginásios da NBA e do beisebol norte-americano. A W. Torre dispensa apresentação, diversas construções, dentre elas estádios de futebol, aqui no Brasil, a mais recente, por exemplo, o Allianz, Campo do Palmeiras. Os caras estão com medo. Imagina o Vasco chegando com a 777, com investimento pesado, com duas gigantes, do entretenimento, da construção. O Maracanã vai ser do Vasco? Não, vai continuar sendo de todos. Mas eles não admitem isso. E aí, criaram uma série de problemas e o Vasco, de novo, teve que recorrer à Justiça para jogar domingo. Conseguiu mais de 52 mil ingressos emitidos até ontem. Cara, essa liberação aconteceu terça, em dois dias úteis. Três, né? Terça, no finalzinho, foi cinco da tarde a decisão. Quarto dia inteiro, quinto dia inteiro, 52 mil ingressos emitidos. Esse foi o público que o Flamengo botou na quarta-feira na Libertadores. Mas, torcida do Vasco é um esculacho, cara. É impressionante a diferença. Mas, enfim, em relação a esse jogo, força máxima do Vasco. Aliás, ontem estava acompanhando o jogo do Palmeiras. É um time forte, mas que tem muitos desfalques. Bruno Tabata não joga, o Rafael Veiga também não, o Rony também não. Lesionados os dois primeiros, o terceiro com uma cirurgia se recuperando. É um time que dá espaço no contra-ataque. O Luan ontem sofreu, ele foi substituído no Murilo. Estava suspenso, o Jailson também, os dois não jogaram. Contra-ataque, o Vasco souber explorar e encaixar, vai. O Flaco Lopes é um pivô. Se você reclama do Pedro Raul, assista o Flaco Lopes jogar. A bola bate nele e volta. O Pedro Raul segura e não faz o pivô com a qualidade do Pedro Raul. Mas, enfim, você que reclama, olha o que o Flaco Lopes vem fazendo nos jogos. Menino muito bom, Wanderlán, lateral esquerdo, vai para cima. Muito bom jogador, realmente. O cara tem que marcar o Marcos Rocha, lateral direto, que o torcedor já conhece. Vai ser um grande jogo no Maracanã. Mas com a nossa torcida a favor, tem um peso e não tem desgaste físico e emocional do jogo de ontem de Libertadores. O Vasco não tem isso. O Vasco vai entrar inteiro no Maracanã, domingo, às quatro da tarde. Estarei lá, fazendo a narração desse nosso jogo, tá? Aliás, eu estarei lá. Mais de 60 mil vascaínos apaixonados. Paulo Brax, que está chegando amanhã da Europa, onde foi ter reuniões com executivos dos clubes que a 777 tem ações. E Josh Wander, o CEO da 777 está chegando ao Brasil amanhã e irá ao Maracanã assistir Vasco e Palmeiras. Claro que é um grande jogo. Mas acima de tudo, lembra da decisão judicial de ontem, da obrigação do governo do Estado de até segunda-feira, duas da tarde, se manifestar sobre o Maracanã? Pois bem, o principal investidor da SAF e do Vasco, que detém 70%, a 777, representada pelo Josh Wander, vem para ter encontro com o governador do Rio de Janeiro. Uma audiência com ele, para cobrar. E aí? O Vasco vai ficar alijado do processo? Por quê? Qual é o argumento? E ele vem também para, bem de perto, acompanhar a evolução do CT, do que ele viu no ano passado e o que já foi passado a ele, acompanhar no estádio, que é bem diferente, esse novo elenco, identificar com os próprios olhos as carências para o meio do ano, para o que foi tratado nas reuniões de um camisa 10, um camisa 5, um lado de campo, o Vasco tenha, já na janela do meio do ano. Vai ser importantíssima essa vina do Josh Wander ao Brasil, para acompanhar de perto, olhando o seu investimento, que é o Vasco da Gama, que vai estar numa grande festa no Maracanã. Esse moleque também aqui, brilhando, no Sul-Americano Sub-20, Brasil venceu o Chile por 3x0, procou dois gols, já fez 5 em 8 partidos e 3 assistências, esquece, esse moleque é bom demais. Quantas vezes eu falei do Rayan? Abre o olho, tem na base. Esse moleque é muito talentoso, o GB é outro, mas infelizmente teve uma lesão de joelho, operou sua volta no ano que vem, mas a base dá muitos recursos para o Vasco, que anunciou ontem o Carabarral, que já está regularizado, saiu no boletim informativo diário, à disposição do técnico Maurício Barbieri. É isso, torcedor. Muita informação nesse feriadão e eu vou voltar mais tarde com muito mais para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e o dia está só começando. Domingo é logo ali. Ah, papai, que saudade do Maracanã na Série A, hein? Tem dois anos que a gente não respira a Série A. Vamos embora, vamos para cima. Vai ser um grande jogo. Em 1997, nós votamos quase 90 mil apaixonados e o empate nos deu o título. Quem sabe, nesse domingo, uma vitória nos dá o título de Carimbá. Voltei à Série A e desbanquei já dois gigantes. Esse é o Vasco, o gigante da Série A, que está de volta. Grande abraço e até mais tarde. A Série A e desbanquei já dois gigantes.